E para dar continuidade no tratamento iniciado no salão, a Itália Hairtech disponibiliza na linha Triviti o Home Care. Uma linha de cuidados para o cliente do nosso cliente profissional continuar o seu tratamento que iniciou no salão. Com isso, ele garante não só a fidelidade do seu cliente, mas como a continuidade do tratamento. A linha é composta de shampoo pós-química, de uso frequente, o mesmo shampoo que a gente contém na linha profissional. A gente tem a nossa hidratação intensiva, a mesma hidratação com as mesmas características, com queratina, óleo de camelina dourada e trealose que tem na nossa linha profissional. E dois específicos para a linha Home Care. O condicionador, que tem função de intercalar com a hidratação para que a cliente consiga atingir resultados melhores. E naquele momento que ela sentir que o cabelo dela já está hidratado, não necessita de uma hidratação tão concentrada, ela utiliza o condicionador, que tem as mesmas características de tratamento, só que com o efeito condicionante apenas, com o efeito de selamento dessas cutículas. E, por último, para aqueles que gostam, o condicionador sem enxágue, ou o que a gente chama carinhosamente de living, que tem as mesmas características do condicionador, óleo de camelina dourada, queratina e proteína do trigo, só que com o efeito sem enxágue, que agrega peso, mas sem deixar muito oleoso, bom? Então, dessa forma, nós conseguimos ter todos os nossos produtos para cuidar desse nosso cabelo em casa. Ele é apresentado de duas formas. Eu tenho aqui um kit com o living, shampoo, nosso condicionador e o condicionador sem enxágue, e nós temos aqui o com a hidratação, que é o shampoo, a hidratação e o nosso condicionador. Desta forma, você pode oferecer para o seu cliente duas maneiras de ele tratar esse cabelo e dar continuidade em casa. Desta forma, você pode oferecer para o seu cliente duas maneiras de ele tratar esse cabelo,